Por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira, uma carreta quebrou enquanto manobrava aqui na rua Doutor Barreto, que dá acesso à Avenida Luiz Tarquinho, impossibilitando o acesso. Agentes da Setop vieram ao local para impedir também o acesso e informaram que não teve possibilidade do veículo ser consertado no local e que um guincho ou uma retroescavadeira vem tirar o veículo.